Olá, na dica de hoje nós vamos falar como devem ser as características de corpo de uma vaca holandesa. Como devem ser essas características para que essa vaca consiga produzir grandes volumes de leite por um maior período de tempo possível. Nós vamos dividir essas características em quatro grandes classes, a parte de força leiteira, garupa, sistema mamário e pernas e pés. Na garupa nós vamos avaliar duas características, nivelamento de garupa e largura de garupa. No nivelamento de garupa o ideal é que uma vaca tenha um desnível do isquio em relação ao hílio de 3 a 5 centímetros. Por que? Uma garupa muito invertida ou muito escorrida pode trazer complicações que nós não gostaríamos de ter em uma vaca. Se ela tiver uma garupa um pouco escorrida, ela pode empurrar, levar esse sistema mamário para junto ao solo. E se ela tiver uma garupa extremamente invertida, ela pode ter problemas de parto, distorcias de parto. Na largura, quanto mais larga for a garupa de uma vaca, melhor. Por que? Tende-se a ter um úbre posterior mais largo quando nós temos uma boa largura de garupa. Além de facilitar todo o processo de parto. Uma garupa larga permite que essa vaca dê a luz com facilidade, além de tender a ter um posterior com uma maior largura. Portanto, essa foi a dica de hoje. Música Música Música